Olá pessoal, meu nome é Bruno Silva e vocês estão assistindo a mais uma aula do englishok.com.br 10 frases com galinha em inglês Galinha em inglês é chicken Agora veja 10 frases com a palavra galinha em inglês Lembrando que a palavra galinha no plural é chickens Frases com a palavra galinha em inglês Pode repetir após mim Chickens run fast Chickens have wings Chickens don't fly A chicken has a beak A chicken has a beak A chicken sins A chicken sins Chickens can jump Chickens can jump Chickens have chicks Chickens have chicks Chickens usually are yellow Chickens usually are yellow Chickens eat corn Chickens eat corn People love to eat chicken People love to eat chicken Bom aprendizado pessoal Continue assistindo nossos vídeos Compartilhe e dê um joinha Visite nossa página na web Siga-nos no facebook E não se esqueça de se inscrever No nosso canal do youtube Até a próxima Tchau 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 Tchau